Música Vou agora lhes contar como foi ao me casar Todo mundo rindo e eu me achando muito lindo Comecei a pensar enquanto davam gargalhadas Vai ver que eu estou com as minhas calças bem rasgadas E a corrente estava pendurada E com a luz do sol ela no meu peito brilhava O órgão já soava e o sino repicava A corrente rebrilhou e o foro então cantou Vamos, que bravo! É o salmo, é o salmo, olha o meu salmo Nada mal, o salmo geleado Vai ser o salmo, mira o meu salmo Já vi dé um minhas calças de um margalhada Vai ver que eu estou com as minhas calças Vamos, que espiral, vai ser o salmo 仁浅, isso faz o pacientes mudamered E a corrente no meu salmo É o salmo, é o salmo, olha o meu salmo Nada mal, o salmo geleado Vai ser o salmo, mira o meu salmo Vai ver que eu estou com as minhas calças de um margalhada Tchau, 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 tchau.